Ao som utópico da música dos Scorpions, som distante de uma boa imitação, Beautiful Voice, perfeitamente audível a escapar-se por entre as ruas baixas da cidade, e eis-nos, perante um tacho quente de alumínio fundido, a abarcar uma ótima massa de feijão, expresso na emenda por massa alavrador, mal acompanhada por nico de vinho, pouco compatível com a lauta e tradicional refeição, mas muito bem apaladada, rapidamente composta pela simpatia da empregada, com vinho suficiente para a massa, e o feijão, e o chouriço, carne de vaca e de porco. Ao lado, gente simpática sorria e gozavam dos mesmos prazeres, e com eles sentimos-nos brindados, ao mesmo tempo que, em volta do palácio no grande ecrã, desnecessário num ambiente tradicional como este, algo nos fez lembrar as contas elétricas e de água, quando dizem, sem sentido, cópias mal compostas, versejando ridículas sonoridades, traindo a verdade dos autores. Apetece dizer, também rindo, amar e mar, a ir e voltar, não, não, se amar é para continuar, porque a coisa está a abanar, e daqui ninguém me tira, da que se deixou acabar, e o furtado colchão fofo e de pena, a filha o põe ali ou a criada, que deixou, finalmente, Omar, de gritar. Obrigado. Obrigado.